Percebemos a alegria de cada um de vocês e realmente uma festa típica italiana. 15 dias de festa. Conversando com o prefeito, a gente rememoriza as festas que aconteciam aqui no município de Arroio 30 e como bem falavam, depois da pandemia a gente poder restabelecer essa festança. Desejo a todos uma brilhante festa. Muito obrigado pelo convite prefeito, muito obrigado a todos que estão presentes e uma feliz festa a todos vocês. Um abraço.